Eu quero melhorar o mundo, porque o mundo é muito violento, ele tá muito, a natureza é, 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 tá cantado aqui, é, mas os carros, eu tenho um contrato. Bom, eu gosto muito de novo, porque acho que eu faço muitas danças, e o baileiro eu gosto mais, porque acho que as danças são mais legais, e se dá honra, eu faço várias coisas, e quando eu faço baileiro eu me sinto livre, eu gosto muito de fazer as coisas aqui, eu também, eu gosto muito de fazer hoje, porque a gente se sente livre. É, dançando, pulando, é muito maneiro. A ONG Mundo Novo nasceu a partir do sonho da jovem Bianca Carvalho, que aos 16 anos fundou um projeto cultural em sua própria casa, com o objetivo de ajudar crianças e adolescentes de sua comunidade. Hoje, a instituição beneficia cerca de 600 famílias através de projetos educacionais e culturais na comunidade da Xatuba e Mesquita. Nosso objetivo principal é transformar a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, proporcionando-lhes educação e valores humanitários, transformando-os em agentes de transformação, envolvendo nessas ações suas famílias e a comunidade, em busca de um mundo melhor. Aqui na ONG Mundo Novo, essas crianças e adolescentes têm muito mais que um projeto de educação e cultura, e sim um projeto de vida, na qual aprendem a desenvolverem seus potenciais e lutarem por seus objetivos. A ONG Mundo Novo, essas crianças e adolescentes têm muito mais que um projeto de vida, A ONG Mundo Novo, essas crianças e adolescentes têm muito mais que um projeto de vida, que mostram o teu valor.